Bom dia, grupo! O vídeo de hoje vai ser mais um vídeo sobre esquisitões da internet. Dessa vez vai ser sobre um local de Doki Doki Literature Club. Eu já conheço o Doki Doki há muito tempo, desde o lançamento em 2017. Eu sei dos segredos do jogo e tal, mas eu não vou falar sobre isso nesse vídeo pra não dar spoiler pra quem não conhece. Mas apesar disso, eu nunca joguei o jogo, só vi alguns vídeos sobre o jogo, também músicas do jogo, um pouco do Cellbit jogando, até tem algumas pessoas que estão me pedindo pra fazer um vídeo sobre esse jogo no canal. Eu não sei se eu vou fazer porque é um jogo de visual novel, aí é complicado. Mas esse não é o assunto desse vídeo. O assunto desse vídeo é Yori Jackson. Eu já vou dar os avisos aqui, porque esse cara, ou essa mina, já que ele é uma mulher trans, fez algumas coisas realmente terríveis, como violência contra animais e incentivo a automutilação. Então se você tiver algum problema com isso, esse foi o aviso. Esse é um caso muito, mas muito estranho. Tem alguns momentos que o negócio fica tão absurdo, mas tão absurdo, que por mim até parece mais que ela é uma troll. Mas quando eu chegar nesses momentos, eu falo sobre isso. Bom, eu peguei as informações desse vídeo no vídeo que o Nova Bulva fez sobre a Yori Jackson. Então o crédito de pesquisa vai para ele. Mas o vídeo que o Nova Bulva fez sobre a Yori Jackson é muito estranho. Tipo, ele encheu o vídeo de edição e memes em momentos que não precisava. Fica até bem desrespeitoso em certos momentos. Então tem vezes que eu vou mostrar algum vídeo da Yori Jackson e vai ter uns memes no meio do vídeo. Mas não foi eu que coloquei, foi porque eu peguei o vídeo do Nova Bulva. Mas algo curioso é que no próprio vídeo do Nova Bulva, ele falou que apesar de tudo de terrível que a Yori Jackson já fez, ele não considera ela a pior fã de Doki Doki. Então eu não quero nem imaginar o que os verdadeiros piores fãs já fizeram. Mas agora, antes de começar, caso você queira ajudar o canal, dá like e se inscreve. Caso você queira que eu sou o Nick ou sua foto de perfil apareça no final dos vídeos, confira ou seja membro. E também tem o Discord do canal, caso você queira entrar no Discord. Você vai poder conversar com outros fãs do canal, postar seus desenhos, postar memes. E sempre que eu for fazer uma live, eu vou chamar alguém para ficar em cal comigo. Então se você um dia quiser ficar em cal comigo numa live, entra no Discord e reze que você tenha essa sorte. Mas ok, dito isso, vamos começar. Como você já deve ter percebido, pelo nome da usuária, Yori Jackson, ela é uma fã louca da Yori. A menina tímida, gostosa do Doki Doki. Nós não sabemos exatamente quando a Yori Jackson se tornou uma fã de Doki Doki. A melhor data que nós temos é 2021. Então se essa data estiver certa, ela até que demorou bastante para se tornar uma fã do jogo. Mas então o que a Yori Jackson fazia na comunidade? Ela fazia vídeos do jogo? Fazia desenhos? Criava os próprios mods? Ou só era uma fã casual que só jogou o jogo? Não. Ela fazia vídeos se gravando com uma câmera merda e o microfone dela falando sobre a vida pessoal dela e da Yori. Ou seja, a exata mesma coisa que o Christian fazia com o Sonny Chu na época dele. Só para você ver o tamanho da merda, eu diria que a Yori Jackson é tipo uma fusão do Christian e do EGS Productions. Sabe? Aquele cara que era louco por Danny Fenton e fez um massacre no supermercado que ele trabalhava. Então é como você já deve ter percebido. O conteúdo da Yori Jackson era simplesmente terrível e não vale a pena falar sobre ele. Só vale a pena falar sobre algumas das coisas que ela falava nos vídeos dela. Em alguns dos vídeos dela, ela admitia fazer coisas terríveis ou incentivava os próprios inscritos dela a fazerem a mesma coisa. Olha, como eu já disse, em certos momentos o negócio fica tão absurdo que até parece mais ser trollagem. Mas se não for, a Yori Jackson provavelmente é uma pessoa com vários problemas, como autismo e provavelmente esquizofrenia. Já que em vários vídeos ela fala sobre a Yori ser real, sobre ela ver a Yori e o porquê que nós devemos tratar ela como uma deusa. Só de ler os títulos de alguns dos vídeos dela já dá pra perceber que era uma pessoa com problemas. E Yuri é real. Eu e a Yori nos divertimos hoje. Eu e a Yori nos divertimos com um morcego. Falando sobre como ser salvo, depois eu, depois anime. É, já deu pra pegar ideia. Algo curioso é que a Yori Jackson não gosta da Yori Atu 1. Eu acho que é assim que a comunidade chama ela. A normal, tímida e gostosa. Ela gosta da Yori Atu 2. A Yori que spoiler. E em alguns vídeos, a Yori Jackson já confirmou se cortar. E pelo que nós sabemos, ela faz isso porque a Yori mandou ela fazer isso? Ou ela se inspirou na Yori pra fazer isso? No vídeo do Nova Bova, ele colocou uma foto de um dos vídeos que a Yori Jackson mostrou, um dos cortes que ela fez. Mas pior ainda, além dela se cortar por causa que dá o waifu dela, ela incentiva os inscritos dela a fazerem o mesmo. Ela dizia que o motivo que ela incentivava outras pessoas a fazerem o mesmo era pra salvar essas pessoas do colapso. Ela disse que a Yori disse pra ela que o colapso está chegando e ela precisa salvar o máximo de pessoas que conseguir. Isso é muito parecido com o Cristian e a fusão dimensional. E de acordo com a Yori Jackson, as únicas formas de você se salvar do colapso é se cortando, deixando a Yori Jackson te matar ou bebendo a água santa da Yori. Eu falo sobre isso depois. E pelo visto, algumas pessoas acreditaram nisso, já que antes do canal da Yori Jackson ser deletado, tinham alguns comentários de pessoas falando que se cortaram e perguntando se isso foi o bastante para elas se salvarem do colapso. Apesar de eu achar que isso é tudo gente trolando a Yori Jackson, se ela realmente conseguiu convencer alguém a se cortar por causa disso, caralho. Mas além disso, a Yori Jackson já admitiu querer fazer um tiroteio na escola em que ela estuda pra salvar as pessoas de lá. Mas ela fala disso de uma forma tão casual que esse é um dos motivos que me faz achar que ela pode ser uma troll. Mas veja você mesmo o desabafo dela e tome suas próprias conclusões. Obviamente que por causa do conteúdo que a Yori Jackson fazia e das merda que ela falava nos vídeos dela, ela tinha trolls. Mas o mais engraçado era como ela respondia a esses trolls. O único argumento que ela usava é que eles estavam fazendo cyberbullying com ela e que isso era contra as diretrizes do YouTube. Enquanto ela fazia vídeos incentivando pessoas a se cortarem e falando sobre como ela queria fazer um tiroteio na escola dela. O que obviamente é contra as diretrizes do YouTube. Ok, agora sobre a violência contra animais da Yori Jackson. Em um dos vídeos que eu mostrei da Yori Jackson, ela falou que ela já esteve em um hospital psiquiátrico. E um youtuber que também fez um vídeo sobre a Yori Jackson é o Chiqui Tango. Na época ele percebeu isso sobre o hospital psiquiátrico, encontrou o discord dela e decidiu perguntar pra Yori Jackson o porquê que ela esteve em um hospital psiquiátrico. E o motivo, matar ratos. O pior é que até ela admitiu que ela não tinha nenhuma desculpa sobre o porquê que ela fez isso. Ela só falou, ah eu fiz isso porque eu quis. E como prova, ela mandou um vídeo pra algumas pessoas do discord dela mostrando um rato que ela matou e arrancou a pele com os próprios dentes. Eu não encontrei esse vídeo completo sem censura. No vídeo do Nobabuva, ele só mostrou o começo do vídeo, depois deixou a tela toda preta só com áudio. E como eu não encontrei a versão sem censura do vídeo, é só isso que eu tenho pra mostrar. Um, guys, the only way you're seeing this video is on discord or some other site because this video cannot be seen on YouTube because it'll be taken down ASAP. You wanna know why? Look at what I did to this mouse. Hey, guys. I'm, I'm, I'm a mouse that only has three, three feet and no tail. His eyes were kind of still as well as he by the way. Depois, ela ainda mandou uma mensagem dizendo que comeu os órgãos do rato. Caralho, isso é tão absurdo que se não tivesse aquele vídeo dela mostrando o rato morto, eu ia achar que era trollagem. Porque é muito absurdo pra ser real. Ah, lembra que eu tinha falado que uma das formas de você se salvar do colapso era bebendo a água santa da Yuri? Bom, o Yuri Jackson chama essa água de água da salvação, que é só água normal com sangue e mijo da Yuri Jackson. Eu não tô nem mais surpreso. Mas isso existir não é a pior parte. A pior parte é que a Yuri Jackson confirmou que ela já tentou fazer pessoas da escola dela tomarem isso sem consenso. Ela disse que ela levou uma garrafa com essa água da salvação, alguns papéis higiênicos com sangue e mijo dela, e tentou misturar isso com a água de outras pessoas da escola e com o café da escola. Eu não sei nem o que é pior. A violência contra animais, ou isso, que é literalmente bioterrorismo. A história tá quase acabando agora. Em novembro de 2022, ela tinha postado o último vídeo do canal dela, antes do canal ser deletado, em que ela falou que ela ia se machucar. E o motivo é porque ela não conseguiu uma arma pra fazer um massacre na escola dela. E ela ainda disse que a forma que ela queria se machucar era tacando fogo nela mesma. Eu esperava que eu tenha uma arma agora, então eu poderia fazer um operação de Saving Day, que seria me matando as pessoas que possam. E... 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 Also, too, one more thing. These are my final words right here. I'm not sorry for anything I've done. Because, I have nothing to apologize for. I'm not sorry for ruining that person's life. Mas foda-se, isso não aconteceu Ela não se f*** E algum tempo depois ela postou um outro vídeo Em um canal novo Em que ela disse que ela já superou a Yuri Não vê mais a Yuri E ela não incentiva mais outras pessoas a se cortarem E que ela não quer mais fazer um tiroteio na escola dela Mas aí depois ela fez outro vídeo Falando que ela voltou a ver a Yuri E depois ela fez um mod de Doki Doki Que as garotas do jogo se cortam E você tem que levar elas pro hospital Que? Pelo que eu sei, esse mod foi completamente perdido E não tem mais nenhuma prova que sequer foi real Aí depois ela postou isso em um dos canais novos dela E aí depois ela deletou o canal E agora ela está assim Toda hora ela cria um canal novo Fala que melhorou Depois deleta o canal E esse ciclo fica se repetindo A última notícia que nós temos sobre a Yuri Jackson Foi quando ela entrou no server do Discord do Salvage Que é um youtuber de lowcaus O nome da nova conta dela era John E ela postou isso como prova de que era ela Então é Esse é o fim da história Realmente parece que ela melhorou mentalmente e fisicamente Mas se isso é o bastante pra perdoar ela Sobre as coisas que ela supostamente fez A isso você decide Então em conclusão É uma história tão absurda Que em certos momentos até parece trollagem Talvez você seja uma pessoa Que defende gente como ela e o Christian Usando o argumento que Não, eles tem problema Eles não fazem ideia do que estão fazendo Eles não tem culpa de nada disso Eu não concordo com isso Mas se você tem essa opinião Foda-se eu não me importo E eu ainda acho que muitas das coisas que ela fez Foram simplesmente imperdoáveis Mas eu não quero discutir isso Então é isso Esse foi o vídeo Espero que tenha achado interessante Dá like, se inscreve Tchau Tchau A CIDADE NO BRASIL